O programa de hoje conversa com um repórter com todas as letras maiúsculas. Alguém poderia dizer, por que o Felipe não vai tratar Carlos Wagner como jornalista? Porque ele ia me xingar no meio da entrevista, rapaz. Afinal de contas, como ele diz, ele tem orgulho de ser repórter, que é a mais nobre das funções do jornalismo, com certeza. Mas a gente vai falar também sobre muitas outras coisas. Vamos falar a respeito de imprensa, de governo, do lançamento mais recente livro de pai para filho, que vem naquela série toda de reportagens feitas lá atrás, na Zero Hora, Brasil de Bombachos, e outros assuntos. Fica com a gente aqui no Bá TV e também nas nossas redes sociais. AutoCenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprova a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção. Você encontra aqui. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Carlos Wagner, repórter, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Bate é Papo. Em primeiro lugar, senhor, muito obrigado pela sua presença. Prazer te ter aqui para falar sobre jornalismo, mesa de bar e o que mais vier, né? Bom, Bate, primeiro, a primeira coisa, eu me sinto honrado de ter sido convidado, né, Tio? E depois, falar sobre jornalismo hoje, Tio, é falar sobre pão. Ele é tão necessário como o pão. E para quem não come pão, há água. Ou com o nosso, beber cerveja, porque é um pão líquido, né? É um pão líquido, né? Pão líquido. Cevada, trigo, dá tudo. É, Felipe, eu não sou adepto da ideia do holocausto, do apocalipse da nossa profissão. Eu acho que o jornalismo nunca foi tão necessário como é hoje. Por quê? Porque, Felipe, as pessoas precisam de informação. As pessoas precisam saber das coisas. Tu tem família, tu tem filhos, tu tem escola, tem filhos em universidade, tu tem filhos em escola. Tu tem que saber como é que tu vai manobrar esse rolo todo, né? Tu tem que saber o que conversar com a tua companheira de noite. Vocês têm que saber como é que vão fazer os seus negócios, as suas coisas, né, Felipe? Porque é tudo... Está tudo muito rápido, muito fértil. Tudo muito rápido, né? Quer ver a coisa? Eu tenho... Muito descartável, dá para dizer. Eu tenho quatro filhos, né? Tenho duas filhas adultas, né? Que nasceram na década de 80 e tenho outros filhos que... Mais dois filhos que um que nasceram de 2000 para frente. Entre as minhas filhas e os meus atuais filhos, a diferença não é 20 anos. É dois séculos, cara. Uns nasceram quando a internet estava começando e outros nasceram dentro da internet. Isso que elas já pegaram a internet começando. É, começando. Não são nem totalmente analógicas. Sim, sim, sim. É, começaram... Elas nasceram no começo da internet. E outros nasceram já quando a internet está bombando. Entendeu? Então, tu vê que... E nesse período as famílias envelheceram. Quando a minha primeira filha estava na escolinha, era tudo um paizinho novo. Paizinho de 25, 30 anos. Eu tinha 30 anos e eu já era velho. Legal. Teus amigos... Teus amigos não. Os colegas da tua filha menor fazem que nem fazem comigo. Os meus colegas. Que linda tua neta é assim. É. Os meus amigos, que alguns têm netos, vão trazer os meus netos para brincar com os teus. Eu digo, que é isso, rapaz? Me respeita. Bom, eu já tenho dois netos, né, cara? Estima. Eu te digo, mas hoje se tu chegar na escola da tua filha e olhar ao redor, é tudo pai velho. É, exatamente. As mulheres hoje ganham o filho com quase 40 anos. Exato. E nós também envelhecemos na paternidade, né? Muitos de nós... Sim, o homem ganha... É pai hoje com 50, 50... Eu fui pai com 47 e com 50. É. Isso há 20 anos atrás era inadmissível. Exatamente. Agora, então, por quê? Porque tanto tu como a tua mulher, como a tua esposa, investe nas profissões. E aí, isso significa que tu consome um volume de informações fantásticos. É verdade. Muito mais do que tu consumia antes. Com certeza. E aí, tu vai tirar essas informações de onde? Uma das várias coisas que eu estava olhando aí, porque a gente conversa seguido, mas nem tão seguido assim. Por sinal, o seguinte, antes de eu falar sobre o que eu ia falar, tu tem uma biógrafa, rapaz. Ah, Thaís, sei lá, cara. Gugu, gramado, né? E aí, mas tu já está nessa fase, sei lá, as pessoas te biografaram, e aí tu tem uma biógrafa. É uma gentileza da Thaís, né? Grande Thaís, né? Wagner, a Thaís, e esse é o meu gancho, ela tem uma agência, um estudo, melhor dizendo, de fact-checking, de checagem dos fatos. Isso hoje é absolutamente necessário no momento que a gente vive? Eu acho que é fundamental. Que é fundamental, né, Thaís? Eu acho que isso aí é fundamental hoje. Por que que é fundamental? Por exemplo, vamos pegar esse caso aí que o site está publicando. Aí descobriram uns hacks aí, coisa e tal, blá, 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 e os caras já estão... Então, eu estou lendo tudo disso aí. Aí os caras já estão ligando as coisas. Bom, mas, para um pouquinho. O que que interessa para o nosso leitor? Interessa para o nosso leitor saber se o que o site publicou sobre a convivência do juiz Moro com os procuradores, né, tem que esclarecer que é aquilo ali. Se há uma verdade ali. Ali. O resto é outra conversa. Ali é outra conversa. Uma questão é, aquelas conversas existiram, outra questão é, foi cometido um crime para se obter aquelas conversas? São duas questões separadas. São duas questões bem separadas, né, entende? Primeira coisa, o jornalista americano, pô, é um cara de prestígio, né, cara? Entende? É um cara que tem um currículo internacional, entendeu? Bom, mas o que que interessa para a vida cotidiana do nosso leitor? Bem, Cátia, quando eu entro na Justiça Federal, cada um está fazendo a sua parte ou os caras estão se combinando? É isso que interessa? Quando tu olha a cobertura, porque tu tem sido um ombudsman da imprensa do Rio Grande do Sul e do Brasil, lá no teu site, nos teus espaços, né, tu tem tentado explicar ou então até encaminhar, olha, gurizada, atenção. Acredita no velhinho aqui, o velhinho rodou esse Brasil, vai por aqui, não vai por ali. Olha, a imprensa está fazendo isso. Quando tu olha a cobertura global, é uma boa cobertura, nós estamos olhando para os lugares certos ou nós estamos atrapalhados? Não, olha, eu acho que, eu já escrevi sobre isso, a questão da Lava Jato. A cobertura da Lava Jato estava que nem a cobertura da escola de base. O que que foi a escola de base? Foi o maior erro jornalístico que o Brasil cometeu. Folha de São Paulo. Ou seja, porque o livro custou milhões para todo mundo, todo mundo fez matéria sobre aquela história lá, de uma escolinha lá, que os professores estariam se passando com os alunos e depois não era nada daquilo, a imprensa destruiu a família, deu um baita roubo. Aí depois vieram as causas simples. Os jornais pagaram milhões para aquilo ali e tinha que ter pago mesmo. Sim, o erro foi o teu. Então, o que que é, o que que a Lava Jato... Foi a Folha, porque a Folha foi a primeira que fez e todo mundo foi atrás da Folha. Todo mundo foi atrás da Folha. E aí, cada um queria crescer o assunto e aí esquentou, todo mundo esquentou o assunto. Bom, aí, o que que a Lava Jato começou desde o início? A Lava Jato foi muito inteligente, né? Ela controlou as informações. Tu não tinha acesso às informações. Eles botavam, tornavam o público que interessava, né? Tá? E divulgavam vídeos, coisa e tal, bababá, 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 né? E ação e ação. E ação e ação. Operação, 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 operação. Agora, a Lava Jato usou a imprensa, está no direito dela, cara. É do jogo. É do jogo. Bom, nós tínhamos outra chance? Você, eu acho que não, Felipe, por que que nós não tínhamos outra chance a não ser comer na mão da Lava Jato? Primeira coisa, as nossas redações foram brutalmente dizimadas por demissões em massa. Hoje, dentro dos grandes jornais, dos grandes grupos, tu não tem um cara para cada coisa. É um miserável para chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Isso nos tornou vulneráveis. E a Lava Jato e outras coisas souberam usar isso aí como uma maestria. Então, nós começamos a publicar coisas. Nós íamos correndo atrás do que a Lava Jato ia soltando. Carimbo da Lava Jato. A gente não investigou por conta própria. Ninguém investigou. Que eu saiba, ninguém fez. Nós reproduzimos o que nos colocaram na mão. Bom, tá. E agora, o que que o Intercept está fazendo? Ele está mostrando um lado que nós não conhecíamos, mas que nós estávamos muito preocupados. Por que que nós estávamos preocupados com esse lado? Porque mesmo o cara que foi condenado pela Lava Jato, já disse lá no final do ano assim, Pois é, agora vocês disseram aqui no jornal que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo. Bom, eu estou preso, mas não é por isso. Aqui, então eu vou processar vocês. Tem uma situação que não é nova, e você é um repórter que percorreu o Brasil e investigou muita coisa, que é exatamente esse fato do... A apuração jornalística leva para um lado, E muitas vezes nós somos policiais, ministério público e juízes, condenamos, investigamos, denunciamos e condenamos nos nossos jornais, na TV, no rádio, E a apuração da justiça liberta o cara e depois vem contra a gente. A gente apura mal no Brasil. Você que é um dos grandes repórteres investigativos do Brasil, e você que todo mundo diz assim, Olha, o Wagner era um cara que sabia apurar as coisas. A gente apura mal no geral. Eu fiz uma primeira matéria na Zerói chamada Os Senhores do Jogo do Bicho. O que que é? Não tinha nada do papel. Não tinha denúncia. Eu tive que bater perna seis meses. Bater de porta em porta para entender tudo, para montar o esquema e para dizer, olha, o Felipe é isso, o Felipe é aquilo. Bom, uma investigação jornalística é uma coisa muito cara. Uma coisa cara. Sim, porque tu ficou seis meses fora do jornal. É uma coisa cara. Tu tem que ter um cara ou uma equipe na estrada verificando, pagando, papapá, papapá, verificando, checando. Porque uma investigação jornalística é aquilo que não está no papel. O que está no papel é apenas uma pista para se... Por que, Felipe? Porque se tu pegar uma sentença de um juiz, aquilo é a teoria dele. Se tu pegar uma denúncia do Ministério Público, aquilo é uma teoria dele. A conclusão do inquérito policial, aquilo é uma conclusão dele. Que é o que a gente tem feito mais. Então, nós tornamos isso aí verdade. A gente entrevista o delegado, o delegado relata a visão dele do fato. Aí o Ministério Público dá a visão dele e a gente vai, na verdade, transcrevendo. A gente não está investigando. E aí eu te digo uma coisa. Onde é que fica o direito do nosso eleitor? Porque aquilo ainda vai tramitar na justiça, vai para instâncias, vai virar, vai rolar, vai rolar, rolar, rolar. Então, a partir do momento que nós, que a imprensa brasileira não tem mais estrutura de investigação, a Zero Hora é um dos raros jornais que tem um grupo de investigação, mas que come na mão das fontes oficiais, 99% da imprensa brasileira come na mão das fontes oficiais. A gente é oficialista mesmo. Então, Filipe, nós estamos nos expondo a levar processos milionários. Tem bancas de advogados que só sobrevivem isso. Especializados nisso. Sim, tu pega um jornal, tu pega um noticiário, Filipe. Entende? Se tu é um advogado bom, tu vai ali. É verdade. Toca, toca o cara, porque... E tem uma outra situação. Quer ver a coisa? Só uma coisa. Aí tu chega lá, aí tu bota lá no jovem, aqui é o delegado, fez isso, fez aquilo. Aí tu publicou, já me aconteceu isso aí. Aí tu vai lá, o outro dia o delegado, não, mas a investigação evoluiu, não é mais aquilo, é aquilo, o outro, e tu no pincel. Qual é a cara que está na porta? Atua. 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 Aí o que que o cara... Ah, é, então quer dizer que eu fiz isso, mas não é assim, né? Então, tu vai pagar a minha aposentadoria. Não é isso? É verdade. Então, eu acho que hoje a imprensa brasileira, por questão de estrutura, está caminhando no fio da navalha. Nesse fio da navalha, o que que tu te baseia ainda hoje? Tu é um cara que lê de tudo. Como é que tu depura a informação? Como é que tu faz isso? Para ti e para aquelas pessoas que estão no teu convívio ali. Olha, muitas coisas eu ligo para os caras. Tu ainda... Ah, ligo. Faz o teu check-in. Faço, faço. Faz a tua checagem ali. E é bom te entrevistar repórter, né, cara? Isso é o hábito que eu tenho de profissão. Tá, cara, vem cá, me conta. O que que tu não escreveu aqui, cara? Sabe? Sim, sim. Sabe, cara? Qual é a tua percepção? O que que está faltando? O que que ainda não está aqui? O que que tu vai... Sabe, porque... Eu aprendi uma coisa em 40 anos de profissão. Os nossos erros custam caros. Tu destrói uma pessoa, né? Tu arrebenta com uma pessoa e depois tu vai ter que responder para os homens de preto, que são os juízes, né, Tiago? Sim. E todo jornalista que entra num tribunal já entra condenado, cara. Agora, Wagner, nesse caso, quando nós estamos lá sendo processados, é um fato. Você tem uma situação da justiça. Agora, quando a gente bate no bicheiro, que você estava falando do jogo do bicho, no bandido pequeno e tal, você tem uma situação. Quando a gente bate no senador da república, no presidente da república, no governador do estado, no ministro do Supremo Tribunal Federal, a situação é outra. É outra. Por quê? Porque eles têm aquele maldito foro privilegiado, sobe tudo lá para o Supremo. Nem todos, no caso, os governadores para o STJ e tal, mas tem as suas nuances e tal. Mas é outro nível de justiça. E nem sempre... E quando é nesse nível, nem sempre a gente conseguia a condenação. Até agora tem aí ex-presidente preso, ex-senador preso, ex-deputado preso. Se conseguiu... O Brasil evoluiu nisso, pelo menos? Eu acho uma coisa, eu acho que a evolução brasileira deve ser uma palavrinha mágica, liberdade de imprensa. Entende? A gente costuma muito comparar, porque no regime militar não tinha isso, nós não sabemos nem o que tinha lá. Sim. Entende? Nós não sabemos o que foi feito daquelas grandes obras. A gente pode imaginar, mas a gente nunca se investigou a fundo aquilo, nunca se teve liberdade para investigar. Então, uma coisa é você ter plena liberdade de imprensa, outra coisa é você não ter liberdade de imprensa. Isso nós temos hoje, plena liberdade de imprensa? Sim, sim. O que a gente não coloca para fora é por incompetência nossa ou o quê? Eu acho que as empresas de jornal, não só as brasileiras, como ao redor do Globo, adotaram uma estratégia errada. Pegaram o cara para fazer consultoria que entende de parafuso e não entende de jornal. Então, esse vácuo que essas grandes empresas deixaram hoje está sendo preenchido por pequenas empresas, por pequenos sites, por pequenos blogs. Entendeu? Porque no momento mais crucial, a grande imprensa não tem dinheiro para fazer apuração. Deixa eu nominar aqui para ver se a gente está falando a mesma língua. Com todos os problemas do Breno Caldas, com todo o Assista Chateaubriand, o Maurício Cirotti, comunicador que era, eles tinham o Roberto Marinho lá, começaram dentro de um jornal, fizeram crescer o negócio, eles sabiam onde funcionava a oficina, onde funcionava a renda. Hoje, chega o cara de fora, o gestor de fora e diz assim, olha, tem que economizar no papel, tem que economizar na tinta, o produto não é mais o ganha-pão, dá para diminuir e ganhar mais dinheiro em outras questões, é isso? O cara vem de fora da comunicação. Eu vou dizer uma coisa, tu pega esses pioneiros do jornalismo, o negócio deles era... Vender jornal. Era. Vender jornal. Ganhava dinheiro vendendo jornal, vendendo publicidade vendendo jornal, tinha que fazer um produto bom para vender mais. Tanto é que lá na Zero Hora, antigamente tinha um, que eu não sei se é verdade, mas todo mundo falava que os caras chegavam para o seu Maurício e diziam assim, olha, temos que cortar 10, o seu Maurício disse, não, temos que ganhar mais dinheiro. Eu já ouvi essa história lá dentro. Exatamente. Não, 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 não vamos cortar nada. Não, vamos cortar. Vamos botar mais dinheiro. Tem que ganhar mais dinheiro. Entendeu? Tem que vender mais jornal. Tem que melhorar a rádio, tem que melhorar a TV. Então, mas só que hoje tu tem uma geração aí que o jornalismo, a empresa de jornal, ela não é mais o bem a pão deles. Isso faz toda a diferença. Os negócios expandiram para outros setores e a comunicação dentro daquele grupo é apenas um item. É um produto. É um produto. E isso não é coisa brasileira. Tem no site observatório da imprensa, tem uma matéria muito interessante chamada desertos midiáticos. O que é que é isso aí? Mostrou como as grandes empresas se encolheram para as regiões metropolitanas e abandonaram o interior. E aí, o jornalzinho do interior, que antigamente era vinculado à prefeitura, hoje, não sabe como fazer jornalismo. Os que sabem estão se reequipando porque a exigência deles, da população local, por conhecimento, estão batendo na porta deles. Antigamente, a população local ligava para as redações dos grandes jornais e saía lá uma nota, mandava um repórter. Hoje, não manda um repórter, a não ser que tenha uma vaca de duas cabeças lá. Mas é isso. Ou que aconteceu uma coisa exótica lá. É verdade. Não, porque hoje não é o teu caso. Tu sempre foi um repórter de estrada. Tu é aquele que eu dizia... Eu, em função de salário, acabei não sendo repórter. Tu não. Se não quero saber de salário de editor, me paga mais como repórter, eu vou travar, eu vou ficar aqui. Então, e agorizada, muitos de nós, o que aconteceu? Todo mundo é apaixonado pela reportagem, mas todo mundo dizia assim, olha, vou ganhar mais como subchefe de reportagem, como chefe de reportagem, como editor, vou ganhar como apresentador da rádio, vou ganhar... Então, mas tu não. Ali, tu e o Ronaldo Bernardi ali, quer dizer, estrada. A gente perdeu isso, o cara que pega a estrada e vai embora. Mas eu acho uma coisa, Felipe, a minha geração ainda pegou uma época que os jornais investiam em reportagem. Eles investiam em reportagem. Por concorrência, por pegar mais assinantes, coisa e tal. Hoje, os jornais investem em reportagem ainda, mas em reportagens conseguidas com informação de baixo custo. Tu jamais, Felipe, na década de 80, de 90, tu ia discutir quanto é que ia custar uma viagem tua. Hoje, tu conta até as gotas de gasolina. Então, mudou tudo. Para bom, para melhor, não sei. Deixa eu só dizer o seguinte, essas imagens aí são de um documentário que está disponível no YouTube, é um documentário feito pela Abrage, depois no outro bloco a gente vai dar todas as informações, mas num momento que tu foi, inclusive, homenageado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Tu é um dos grandes repórteres investigativos desse país e recebeu essa homenagem e o documentário é muito legal, cara. Então, pessoal, vai lá no YouTube e olha o documentário também. Então, Felipe, eu acho que hoje, né, Felipe, hoje, eu acho que o rumo que nós estamos indo é assim, Felipe, o grande jornal vai permanecer, sei lá como papel, como site, mas ele vai permanecer, mas tu vai ter uma série de blogs altamente especializados. Por exemplo, tu quer saber sobre finanças eletrônicas, vai ter um cara lá que vai saber tudo. E aí tu vai naquele blog. Tu vai lá naquele blog. Mal comparando, mas vamos lá, já tem um blog no Brasil que é absolutamente especializado, o Jota, que é um blog que trata de justiça, judiciário, está focado ali. É isso que a gente vai ter. Olha, o cara quer saber de judiciário, vai lá no Jota. O cara quer saber de futebol, ah, o cara sabe de futebol genericamente, tem tal blog, mas eu quero saber do Inter, eu vou naquele cara lá que é o cara que está no Inter. Tem o cara que vai estar do Grêmio, tem o cara... É isso aí que vai. É isso que eu quero ver. Então, por isso que eu acredito em futuro na nossa profissão. O que é que aconteceu? Antes que tu saía da faculdade, na tua época e principalmente na minha época, tu ia trabalhar num grande jornal, né? É, exato. Num grande jornal. Aí tu começava a ser conhecido, Felipe da Band, Felipe da RBS, né? Que tinha um nome e o sobrenome era a empresa, né? Alguns professores, nossos amigos, vão brigar comigo, mas é uma verdade. Nós tivemos profissionais das redações nos dando aula. Sim. Hoje não. Hoje em função da especialização, mestrado, doutorado, a gurizada sai das redações, vai fazer o seu mestrado, doutorado e vai dar aula. E abandona a redação. São raros os que ficam nisso. E esse negócio era muito importante. O Antônio Gonzalez te vê lá na universidade, lá sabendo o que tu fazia, como é que tu circulava na universidade, como é que tu fazia tal cadeira, naquela cadeira tal o meu professor de rádio podia me indicar para Gaúcha, para Guaíba, para Band. Olha, tem um cara lá que está mais ou menos, olha, tem um cara lá que tem que fazer alguma aprimoração, algum aprimoramento, mas está ali, está pronto, né? Chama, puxa. Hoje não, né? Há uma distância, infelizmente, entre academia e redação muitas vezes. E aí, o que que eu digo? Se as universidades não mudarem, elas estão fabricando desempregados hoje, né? Porque tu sai de uma universidade, tu tem que montar o teu negócio. É sempre assim. Bom, no próximo bloco a gente vai falar, olha aqui, rapaz, encadernadinho, rapaz. Ganhei de presente isso aí. É, Brasil de Mombachas, a longa marcha rumo ao norte, que começou numa série de reportagens na Zero Hora, virou um livro, outro livro, e agora mais um livro. É a sequência, a gente vai falar sobre isso e outros assuntos no próximo bloco aqui no Bate-a-Papo. Fique com a gente. AutoCenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Hoje eu entendo a profundidade do que um repórter americano, Beldo, me disse no Rio Madeira, lá no norte, lá em Rondônia, né? Do que ele me disse? Eu estava bebendo cerveja e ele me disse uma coisa. Hoje eu entendo a profundidade disso. Ele me disse, ô Wagner, eu já vi muita gente virar repórter. Agora, nunca vi um repórter virar gente novamente. Esse é o documentário da Brás, que eu falei no bloco anterior. Está disponível no YouTube, veja na íntegra. E aí, meu, nunca repórter virou gente, é isso? Cara, me diz uma coisa. Quem é o cara que vai, pega um voo, torcendo que o voo seja sequestrado? Tu sabe que eu sou o maior pé frio do mundo, né? Eu sou pé frio. Eu sou pé frio mesmo. Porque tem coisas na minha vida assim, vou para lá. Aí eu disse, não, vou para cá. E aí lá que acontecia o fato, entendeu? Por exemplo, 11 de setembro, onde é que tu estava? Eu estava 11 de setembro, eu estava no Chuim, apurando uma matéria lá sobre radicais. Estava lá na casa dos caras. Vamos lá, vamos comentar isso aí, ó. Adivinha onde é que eu estava na manhã de 11 de setembro? Hein? Adivinha onde eu estava? Eu estava no lado uruguaio do Chuim, sentado numa mesa lá, conversando com uns radicais lá, na hora que os aviões começaram a ser jogados contra as torres. Coincidência? E aí o que os radicais falaram para ti naquele momento? Não, eu estava apurando uma matéria para o jornal sobre, eu estava há mais ou menos uns dois meses já apurando uma matéria sobre terrorismo nas fronteiras brasileiras. E aí eu falo com um, falo com o outro, falo com o outro e pá, no dia que eu estava lá. Esse é daqueles fatos que a gente lembra. Eu devia ter ido para Nova York, eu estava de férias, minhas férias eu tinha ido, vou para Nova York nas férias, e aí resolvi visitar Luizine Pires em São Paulo e mergulhar no Rio de Janeiro. Eu já tinha passagem marcada, tudo, eu disse, não vou para Nova York, me deu um negócio, vou gastar demais, eu não sei se eu queria economizar naquela época, não vou. Aí eu deveria ter chegado em Nova York no dia 8 de setembro e ia ficar até 17 de setembro, nesse caso que era o período de desférias. O Bira Valdez, no primeiro momento que deu, ele pegou e ligou no meu celular, disse, está em Nova York, eu disse, não, eu estou em São Paulo. O que o falecido Bira disse? O Bira Valdez não ia para Nova York. É impublicado. O Bira Valdez não ia para Nova York, eu disse, eu ia para Nova York e desistia, e não cobrinquei ninguém, eu disse, cancelei, cara. Então é o seguinte, eu sou um pé frio, cara. Não que eu queira que fatos como esse aconteçam, mas se tivesse acontecido, gostaria de estar lá. Bom, Wagner, rapidinho, vamos lá, porque é o seguinte, tem muita coisa para falar ainda e só tem um bloco. Brasil de bombachas, é um dos teus trabalhos de maior fôlego. Começou na Zero Hora, são várias reportagens, churrasco, gaita e erva mate fazem sucesso. Orgulho de perpetuar as tradições rio-grandenses, converte-se em popularidade e em uma boa forma de ganhar a vida. E aí? Eu entendo de três coisas na minha profissão. Eu entendo de conflito de terra. Descobriu muito. Eu entendo de crime organizado de fronteira e entendo de migrações. Então, de onde saiu a ideia do Brasil de bombagem? Cara, eu respeito a pessoa, não interessa se é rico, pobre, milionário, mas o cara que acredita numa coisa que olha para os filhos e diz assim, os meus filhos não vão passar necessidade, vão por tudo ou nada. Entendeu? E os caras vão por tudo ou nada. Então, se tu pegar a história do Brasil de bombagem, são os caras que povoaram as fronteiras. Que povoaram as fronteiras. E aí, esses caras apostaram tudo. Entende? Esses caras apostaram tudo. Não podia dar errado lá. Os caras que deram errado lá, tem muitos cemitérios lá, como assim, sem nome, que os caras morreram, enterraram e acabou a história. Então, hoje, tu chega lá, tu conversa com aqueles caras, há menos de 30 anos, 80% deles estavam passando nesse estádio, cara. Por exemplo, se tu chegar em Lucas do Rio Verde, que é um... Hoje, a maior potência, talvez lá, Barreiras, na Bahia, talvez esteja lá. É, mas é ali, é esse nível. É, Barreiras, é Sorriso, tudo isso aí é farinha do meu saco. Um dos povoadores de lá, eram acampados da Inclusilhada Natalino, aqui, no Rio Grande do Sul. Que tu conheceu. Então, esses caras acampados da Inclusilhada Natalino, eles viviam na reserva indígena de Nonoá e foram expulsos de lá, né? E pegaram esse lado. Em 78, né? Que eram intrusos, montaram 30 e poucos acampamentos. Um dos acampamentos chamou-se Inclusilhada Natalino, que entrou na história do Brasil como símbolo de luta pela terra, né? Agora, os caras saíram... Qual foi a tua primeira vez em Inclusilhada Natalino? Não, eu peguei mais a fazenda Anone, né? Anone, Anone, né? Sim. Mas, então, os caras saem do Rio Grande do Sul, de ônibus, levado pelo governo, né? Acampam numa beira de estrada e olha o que é aqui lá. Sabe por que que Sorriso chama-se Sorriso? Ah. Sorriso é uma cidade de 50 quilômetros no nortão do Mato Grosso, acima de Lucas. Aquilo lá foi povoado por agricultores aqui do norte do nosso estado, os gringos, né? Os gringos que eles chamam, os italianos. E tinha uma linha telefônica só que eles falavam com a casa deles, aqui, né? Aí as nonas perguntavam, Bambino, o que que dá pra plantar aí, Bambino? E ele, Sorriso! Riso é arroz em italiano. Sim, sim. Sorriso. 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 Só dava pra plantar arroz, virou sorriso a cidade. Então é tudo assim, né? Por exemplo, qual é o símbolo de Lucas do Rio Verde? É um baita porco com uma espiga na mão. Então, esses caras escreveram essa história. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque no livro tem uma figura que pra mim é muito cara, o seu João de Bambam, que é amigo do meu pai, parceira. Eu vou acionar agora, mas tudo bem, vamos lá. E aí o Wagner tava na estrada, e aí tu mandou lá, tu botou lá no Facebook, tô indo a Rumo a Dourados, não sei o que, e eu te liguei, né? Diz, olha, no Dourados tem uma história lá do pessoal que saiu de Butchá, do pessoal que saiu do Carvão, e foi pra lá. Quer dizer, essas histórias, né, do Tatinha lá, essas histórias do pessoal de Sorriso, é que tu reuniu nesse Brasil de Bombacha e contou realmente. É, é. Por que que é? Por que, Felipe? Porque eu acho uma coisa. A obrigação do jornalista, do repórter, é escrever a história das pessoas que não tem quem escreva a história dessas. Isso aqui tem que fazer parte dos bancos escolares. Com certeza. Isso tem que fazer parte dos bancos escolares. Porque há gerações que têm que saber como é que tudo aconteceu. É, e essa história se perde, né? Se perde. Essa história se perde, se não é nós, e aí, nesse caso, assim, os jornalistas contarem essa história, devidamente documentarem essa história, ela vai se perder. É. Não. Tu falou de migrações. Tem duas reportagens que parece que são muito isso, né? O Brasil de Bombacha, de um lado, e um negócio que tu te especializou quando fala em fronteira, que são os brasiguais, que é uma mistura dessa migração com a questão dos fronteiros. É, ah, brasiguais, né, Félio, né, Félio, né, Félio, Brasiguai. Ah. O que que aconteceu com esses caras aí? Esses caras foram para o Paraguai, cara. Foram colonizar as terras paraguaia lá. E aí, esses caras comeram o pão que o diabo amassou. E hoje, ainda comem. Porque o Paraguai tem um problema chamado insegurança jurídica. A maioria dessas terras que esses caras têm lá, que têm conglomerados, coisa e tal, têm problema de documentação. Porque os caras venderam, né? Tu teve que mentir a Zero Hora para Núbia Silveira para fazer a primeira república. Não, eu achei maravilhosa. Isso também está lá no documentário da Abrage. Chegou para a Núbia e disse, olha, 33... Se calculava que era 25, que já seria um número alto, mas 33% são gaúchos. Aí a Núbia te olhou e tá, vai, é isso? Ah, a Núbia era editora da Zero Hora. E a Núbia sabia, quando eu me aproximava dela... Os editores te odiavam. Elas sabiam que vinha a branca, né? A Marta Gleisch diz isso assim, olha, aqui, olha, eu editei Brasiguaio. O cara era um horror, porque ele queria botar coisa, a gente queria tirar. Tu lutou pela matéria. Repórter, repórter luta pela matéria. Porque eu acho que do confronto do repórter com o editor, o grande beneficiário é o leitor. Claro. Aí eu cheguei para a Núbia assim, a Núbia estava atarefada na mesa dela. Vai, porque tu quer seu... Núbia, tem uma questão dos brasiguaicos e tal, bababá, 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 bababá. E ela nem levantou a cabeça dela. Nem levantou a cabeça. E tem mais, Núbia, o quê? 33% é gaúcho. Opa, um em cada três, opa, vamos embora. Mas era um em cada quatro, mentira, né? Não, 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 vamos embora. Era agricultora, era italiana, era salemônica, esses gringos aí, pá, foi. Sim, espetacular. Bom, Brasiguais, é um problema ainda a ser revisto? A gente tem que olhar para esse pessoal que está lá, então? Olha, a questão brasiguaia, né? A questão brasiguaia, hoje, a imprensa aí está de maneira irresponsável, eu diria até, vendendo o Paraguai como um novo el dourado para a agricultura. A questão dos brasiguaia hoje é e tem que ser resolvida e o Brasil tem que ajudar a resolver isso aí, em segurança jurídica com o que eles têm lá. Tu pretende voltar a esse assunto? Tu reconhece bem? Olha, eu pretendo, inclusive eu pretendo atualizar um livro chamado País Bandido, né? Que eu conto a história daquela fronteira. Para quem te acompanhou desde 1983 a 2014, na Zero Hora, o que tu está fazendo é olhando aqueles teus arquivos muitas vezes, atualizando eles, mas hoje tu está lá na internet, seja nas redes sociais, seja nos teus sites, sendo um ombudsman de todos nós. Como é que é isso? Aí entra uma coisa, né? O Terez disse que é o ombudsman, né? Olha o teu cantinho na Zero Hora aí, cara, olha ali. Pois é. Aí o... Não, aí o arquivo da Zero Hora, onde ele foi ver as reportagens dele, o que tem de reportagem do Wagner nesses arquivos aí. O que eu faço? Felipe, eu consegui sair do jornal, fiz um bom acordo econômico com esse cara, coisa e tal, se eu não fizer nenhuma bobagem, não vou começar a trabalhar o resto dos meus dias. Então, o que eu estou fazendo, Felipe? Eu estou retribuindo para a minha profissão o muito que ela me deu. E como é que eu estou fazendo isso? Eu acho que tu tem que pegar o jovem repórter e conversar com ele. Que é o que tu fazia sempre, né? É o que eu fazia sempre. Tu fazia. Não era o meu caso, porque eu estava muito na rádio e circulava pouco ali na Zero Hora, mas a gente sábado de manhã tomava muito chimarrão contigo, quando eu tinha plantão de sábado, eu ia para lá afilar o teu chimarrão. Aliás, uma coisa, né? Depois que saí da Zero Hora aqui, eu não sinto falta. É dos plantões, tu te lembra? É dos plantões, a gente não liguei. Tu te lembra quando foi o ano 2000, que ficou todo mundo lá no jornal esperando um bug? O bug do milenário. Era uma pauta do Augusto Nunes. A Zero Hora se dividiu. Vai dar merda, e a palavra é essa mesmo, era o tema, a tese do Augusto, né? E aí tinha uma outra galera ali, que eu acho que era o Penin, não vai dar nada, vambora. Era um negócio assim, e estava meio dividido, não deu nada ainda. Eu fui um dos que ficou, nós apelidamos de bugre. É, bugre. Por sinal, o Augusto diz o seguinte, não é o caso da gente até avançar muito, porque a gente tem pouco tempo, mas um dos grandes elogios que eu vi o Augusto fazer foi o seguinte, o Augusto, paulista de Taquaritinga, né? Conhece bem o interior, e era um baita repórter, premoesso, espetacular, né? E o Augusto te deu uma pauta que era investigar o Orestes Quércia. E aí tu foi, investigou, e ele disse, cara, tem coisas que eu nunca ouvi falar do Orestes Quércia. E aí, porque tu entrou de cabeça na matéria mesmo. Como é que foi isso? Ô, tia, tu sempre consegue coisas que ninguém ouviu falar, quando tu gasta a sola de sapato. Porque as pessoas têm duas histórias. A história escrita delas, que é, são processos, e tal, bababá, bababá, e a vida real delas. Então, para ti, fazer uma matéria interessante, tu tem que entrar na vida real das pessoas. E aí, meu, nada melhor do que tu falar com os vizinhos, com os empregados, e entrar... E aí tem que ter tempo. Aí tu tem que ter tempo, né? Vai, conversa, vai no boteco, vai na escola. E é por isso que as matérias hoje, elas estão tão secas. Porque isso custa caro, cara. Isso custa dinheiro. Me diz o seguinte, dentro dessa questão toda, assim, de... Estou com a vida tranquila, se eu não fizer nenhuma burrada na vida, está tudo certinho. Porque o grande dia é quinta-feira, à noite, senhor. No boteco do Alemão. Ali todos os problemas do jornalismo são solucionados? Não, são complicados. São complicados. Olha ali, ó. Isso aí é uma turma, isso aí é uma das despedidas, é uma turma que está maior ali, né? Mas a gente tem outras fotos aí. Aquele cachorro lá no canto, deixa isso aí. Olha, essa é uma turma base, né? Aquele cachorro lá no canto, o nome do bar é bar do Alexandre. Sim. Mas quem manda no bar é aquele cachorro lá, que o nome dele é alemão. Semana passada ele faleceu, né, cara? Ah, foi uma proteção. Tem um negócio que foi muito legal, tem uma foto, eu não sei se passou, que é a foto da esquina, que é uma foto que está o Nico Noronha ainda na foto, falecido Nico. E depois, e depois vocês têm ali uma placa que fizeram, está ali o Nico, que está abraçado ali no mundo. Aquele lá é o Nico, aquele ali é o camarão, aquele sentado, aquele outro ali é fotógrafo da E-Mater. Ela quem é? Ela é alguém que estava bebendo no bar e foi uma foto. Eu não lembro... E o Elton Werner aqui na foto. Eu não lembro os nomes que eu estava bebendo. E tem outra foto que é tu sozinha, é uma foto do Wagner sozinha, que aí sim, botaram uma... Ali, olha, Rua Gonçalves Dias, Stranger Corner, Nico Noronha. Esse foi aquele fotógrafo da E-Mater que mandou fazer... Essa placa. Que é uma bela homenagem, o Nico era uma grande figura, né? Era o Nico era uma grande figura. É o Fernando Kluve, né? Fernando Kluve, é. Fernando Kluve. Fernando Kluve. Fernando Kluve. Agora, quando tu falou o fotógrafo em matéria, eu liguei as coisas. Fernando Kluve. É isso, é isso. Bom, Wagner, ali... E ali a gente mostrou poucas fotos. Essa é uma mesa aberta, vai chegando quem quer. Quinta-feira à noite para falar sobre jornalismo e para beber. E o pastel de carne de panela lá do Alemão é maravilhoso, né? E ali se debate jornalismo e o que mais? Ah, Tchê. Sonhos. Sonhos? Sonhos, tá. Sai muita pauta boa ali? Sai. A mesa do boteco, na nossa formação, é fundamental, Felipe. A mesa do boteco, na nossa formação, é fundamental. Wagner, tem uma história muito legal, que é uma reportagem muito triste, por tratar de prostituição infantil. Mas tem um momento dela que é tenso, quando vocês vão, inclusive, conversar com um dos responsáveis pela prostituição. Tu tá do lado, a gente já mostrou foto dele aqui hoje, do Ronaldo Bernardo. O Ronaldo é um cara pavio curto e tu teve que segurar ele para não perder toda a matéria. Como é que foi aquilo, o que tem hoje, ainda tem muito para ser investigado, porque a gente vê hoje prostituição, pedofilia. O negócio é esse, eu, o Nilson Mariano e o Ronaldo fizemos aquela matéria, meninas prostitutas. E diziam que o Rio Grande do Sul não tinha prostituição infantil, nós mostramos que tinha. O Mariano entrevistou o Buda, aquele voluntário, um cara que agenciava, mandava buscar meninas no interior. E eu viajei pelo interior do todo. E numa viagem, em Erechim, nós descobrimos um cara que mandava uma menina fazer sexo oral com um caminhoneiro, uma menina de 7 anos. A menina ficou com problemas mentais e pá. E aí eu estou conversando com um cara numa mesa de bar e o Ronaldo começou a ficar rígido. Dizia assim, puta, vai dar merda. Vai dar merda. E o Ronaldo botou uma mão para baixo da mesa e disse assim, aquela mão quando vem debaixo da mesa vem fechada e eu vou perder a minha matéria. Vai sair ele abraçado no cara, dando porrada. É tipo, porque é o seguinte, né, quando tu fala com um cara que abusa sexualmente de uma criança, o cara é o cara pior, mas ele ganha dinheiro em cima disso, entendeu? Sabe, tu tem que ter estômago para conversar com uma pessoa dessa. Tem que ter estômago, né, Felipe? Tu tem que ter estômago, porque é uma conversa pesada, é uma conversa tensa, né? E tu tem que ter foco, né? Ou seja, uma matéria quando é investigativa e tu faz essa infiltração na realidade, que eu chamo de infiltração, tu vai ver coisas que tu não vê em processo. Tu vai conviver, tu vai ver como é que o crime acontece, né? Como é que as pessoas cometem o crime, porque depois o que vai para o papel é uma outra versão. Então, se tu pegar, por exemplo, aquela matéria que eu fiz e outros colegas lá, da morte daquele filho, daquele médico lá em Três Passos. No nome dele eu... Não vou lembrar. Aquele menino lá em Três Passos que o pai e a madrasta... Ao Bernardo. O pai é o Bernardo. O pai e a madrasta planejaram a morte do menino, né? Se tu ler o processo, e eu li... Tá tudo ali, mas se tu conversar com as pessoas, com a família, com os parentes, com a cidade, é dez vezes pior do que tá escrito. Entendeu? É dez vezes pior. Aí tu tem que saber... Manipular a tua raiva. Se tu escrever... Te controlar mesmo. É que se tu escrever com raiva, tu faz merda. Mas tu tem que saber como é que é. Tu tem que saber como é que acontece. Porque eu acho que é uma coisa, né? Hoje tu pega todos os jornais, tá... Há uma palavra que salta, supostamente. Supostamente aconteceu isso. Supostamente. E a maneira da gente pegar e evitar um processo maior, né? Você sabe que o cara matou, você sabe que o cara é o traficante. Aí você põe suposto traficante. Porque aí depois... Isso aí não é nós, né? Isso aí são os advogados que nos dizem assim, olha, bota lá... Que aí eu vou ter pelo menos uma volta pra dar lá no processo lá na hora. Aí que entra a diferença do jornalismo que só lá de sapato, né? Não é suposto... Eu vi tu fazer. Sim. Sim. Eu vi, eu tava lá, eu sou testemunha, eu vi. Eu fotografei o... O fotógrafo que tava comigo fotografou aquilo, a gente documentou. Eu fiz uma matéria chamada Índias Prostituídas, né? Eu me transformei em testemunha contra os caras, botei dez caras na cadeia. Porque eu cheguei na frente do juiz, não juiz, não é supostamente. Eu vi, eu tava lá, eu fui testemunha do negócio. Eu vi como é que foi feito, eu vi como é que os caras faziam... Coloquei isso no papel dessa forma, mas eu tava lá... Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Nossa. Entendeu? Eu não tô distante do fato. Então, quando tu faz isso, Felipe, isso custa muito caro. Eu levei lá, fazendo a Índias Prostituída, cinco meses de viagem indo e indo e voltando e indo e voltando, até pegar os caras com a mão na abitija, né? Sabe? O que te dá mais orgulho de ter feito? De todas as matérias, assim, tem uma, assim, que seja... Bom, tu fez N coisas, mas tem uma, assim, que... Essa matéria foi essencial, essa matéria conta muito do que foi a minha trajetória como repórter, tem uma. É, olha, eu sempre digo que o que tu gosta de fazer é a tua próxima matéria, tá? Mas eu vou dizer uma coisa pra ti. Matéria que... Que eu digo que mudou, que mudou, que botou o Rio Grande do Sul na rota da criminalidade foi uma matéria que eu e o Mariano e o Ronaldo fizemos, chamada Meninas Prostituídas. Porque não tem nada mais cruel, nada mais violento, né? Do que tu fazer coisas com criança, né? Sabe que o Mariano, a minha vida sempre foi rádio, mas o Mariano pra mim é uma referência. Quando a gente fala o Mariano intimamente, é o Nilson Mariano, é um dos grandes... Vugo Capitão Rodrigo Cabará. Vugo Capitão Rodrigo Cabará. Porque o Mariano, pra mim, era um negócio maluco, né? Era assim, tem um cara... O filho do gerente do Unibanco, era bem assim, né? É repórter. Pô, tava na rádio de Butchá. Então, aí eu fui saber quem era a figura. Depois, inclusive, eu morei num apartamento que era do Mariano, grande Nilson Mariano. E sempre foi uma referência pra mim, saindo de Butchá. Outra era a Núbia, que a Núbia também, no caso da Núbia, era filha do delegado de Butchá. Ah, então daí vem o autoritarismo. A barra da Núbia. Mas são duas referências, né? E essas coisas de interior, né? É um pouco, assim, do quando tu fala da dona Loni, por exemplo. Essa coisa da gente... É a família da gente, né? É a família da gente. É diferente, né? Como é que tá a dona Loni também? A dona Loni tá... Olha, tia. A dona Loni... Olha ali. A mãe tá legal, tia. Tá com 86 anos, continua... Tem uma história da mãe. A mãe caiu, machucou a cabeça. E aí a minha irmã, a aguinha, me ligou. Mano, a mãe caiu. Tá sangrou a cabeça. Tá, e aí como é que a mãe... Olha, mano, a mãe tá muito bem, mas a pedra quebrou. Tá ali a família toda ali, rapaz. Num raro momento da família Wagner. É verdade. Toda ela ali reunida. Espetacular. E tu vai seguido pro interior, né? Tem ninguém aí, né? Tem que ir lá, né? Tem seis irmãos, tudo aí espalhado. A mãe tá lá, né? Wagner, uma hora é pouco pra gente conversar, doutor. Eu vou ter que terminar aqui, mas eu vou te fazer aquela pergunta assim que nunca... O jornalismo tem futuro, portanto? Tem, 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 tem. Eu acho que nós nunca fomos tão necessários como somos hoje. Quanto mais complicado o mundo ficar, melhor pra nós. E olho neles. E olho neles. E pé na estrada. Os caras têm que saber uma coisa. Todo mundo tem que saber uma coisa. Sempre tem um repórter de olho em alguém. Sempre tem. Em vez de quando um repórter, assim, também que anda muito, esbarra em avião, em plena selva. Ah, sim. Isso aí eu tava no interior de... A Amazônia, Itacoatiara, eu acho que é alguma coisa assim, ou não, não sei. Aí lá, você quer me contar uma história desse avião, quer dizer, vá... Eu adoro ir pra esses povoadinhos. Sempre que aí você esbarra na notícia... Isso aí é na beira do Rio Madeira, não, do Rio... Do Amazônia, do Rio Negro, Madeira... É, é. É, é, dá 15 rio. Dá 15 rio grande lá, né? Dá 15 rio grande. Tchê, eu espero que tu vá mais vezes pra estrada, que tu continue indo pra estrada, que tu atualize todas as suas séries, mas que tu nos traga novas informações sempre. O mais recente trabalho dele tá aqui, de pai para filho, que conta a migração gaúcha. E atualiza o Brasil de Mombachas e conta tudo aí que a gauchada fez Brasil afora, principalmente, né, nesse caso aqui, no Centro-Oeste, né? Querido, prazer te ter aqui. Vamos conversar mais e vamos beber, né? É, vamos beber. Chegou a hora da gente sair daqui e vamos beber, vamos encher a cara. É isso aí. Conversei com o Carlos Wagner nesse bate-papo. Você confere no BATV e também nas nossas redes sociais. Obrigado, até a próxima. Música Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Música